Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou de Poá, estou vindo aqui no evento, estou achando muito bacana, muitas atrações, muitos estandes aqui, queria mandar um recado para alguns alunos da UPR, vim aqui no caso do evento, o Baldo lá que está trabalhando, estou achando muito bacana, várias pessoas diferentes, de outros países também, e isso é interessante, a gente está conhecendo, convivendo com essa, vamos dizer assim, essa diversificação cultural aí, muito legal, e aqui o estande do YouTube aqui, gravando vídeo também, muito legal, as meninas aqui também são muito legais, só isso aí.